Eu havia dito que nesses vídeos de tutoriais de Fate Grand Order, eu queria que os vídeos fossem no máximo 10 minutos, certo? Pois é, o vídeo anterior passou, chegou a cerca de 12 minutos o tutorial especificado em Formation E no vídeo de hoje eu disse a vocês que seria baseado em Enhanced, seria um vídeo especializado em Enhanced, tudo sobre Enhanced Porém, pra falar de Enhanced, eu preciso entrar em um outro aspecto mais específico ainda, que são Servos Pois, eu tentei fazer um monte de Enhanced e ele ficou bem maior do que o de Formation Eu já imaginava que seria bem maior, mas eu não imaginava que seria tão maior assim, ficou praticamente o dobro do tamanho do vídeo anterior Então eu vou ter que separar novamente em subtópicos dentro de Enhanced, eu tenho que falar especificamente de Servos nesse vídeo Mas, pra falar de Servos especificamente, eu também preciso falar de dois itens específicos nesse jogo Que são os Blazes of Wisdoms, esse item que eu tô mostrando pra vocês aqui Que é o item que vocês vão usar para dar XP aos seus Servos pra fazer eles uparem Nesse jogo, uma mecânica bem peculiar dele é que os Servos não upam conforme você passa de fase Eles ganham outras coisas, que eu vou comentar também nesse vídeo Mas XP apenas você queimando itens nos seus Servos E um dos itens é o Blaze of Wisdom O Blaze of Wisdom também tem as estrelas, da mesma forma que eu comentei no vídeo anterior sobre os Servos e as Craft Essences Tem vários tipos de raridade, porém os Blaze of Wisdoms só vão até 4 estrelas Não possui 5 estrelas, 4 estrelas que é a dourada dele E também nós temos os Blaze of Wisdom 3 estrelas, que é esse aqui Esse é o Blaze of Wisdom no caso de Berserk E aí essa carta é prata, também tem as Blaze of Wisdom de 2 e 1 estrela Na qual a carta é bronze, só que eu não tenho nenhum aqui no momento pra mostrar pra vocês E o outro item que eu tenho que comentar a respeito pra vocês São os Fold Status Que é esse item que eu tô mostrando pra vocês Que ele dá 50 pontos permanentemente de HP a mais Pro Servo em questão que você queimar esse Fold Status Também possui o Fold de Ataque Que é esse aqui que vocês estão vendo, muda a figurinha do Fold E esse aqui ele dá 50 de Ataque Permanente São esses dois ítens que eu tenho que comentar pra vocês Blaze of Wisdom e os Fold Status Agora sim, nós podemos partir pros Servos em si Eu tô aqui na minha lista de Servos Tô em Hanse aqui mesmo pra mostrar todos os Servos pra vocês E, bom Vamos abrir aqui, por exemplo, o do Lancer Pra mostrar pra vocês os Status dele E ir comentando a respeito Meu Lancer, ele está no level 30 De 40 Aqui mostra o HP deles, o Ataque E pra quem não entendeu o que eu disse sobre os Fold Status De dar 50 pontos de HP ou de Ataque Permanentemente É aqui nesses PT que vocês vão ver isso Conforme vocês vão queimando o Fold Status Esse número de PT vai subindo E ele tem um máximo de até 990 pontos E aí, automaticamente, ele já incrementa aqui no HP Por isso que meu HP está laranja Normalmente, ele é branco Vou pegar um outro exemplo pra vocês aqui Por exemplo, esse Servo aqui Ele não tem nenhum Fold Status queimado nele Vocês podem ver que tanto o HP como o Ataque está zerado Consequentemente, o HP e Ataque estão brancos Eles não estão com nenhum bônus de Ataque ou de HP Diferente aqui do Kushulaen, do Lancer, que tá amarelo Então ele vai no máximo até 990 pontos E isso é simplesmente pra você maximizar os Status de um Servo Um Servo que seja forte ou que você goste o bastante Para queimar esses Fold Status, já que eles não são itens tão fáceis de estar adquirindo E eu vou comentar mais pra frente com vocês Como que também farma esses Fold Status Se adquire eles, na verdade, não tem um farming específico pra farmar Folds de Status Mas eu vou comentar a respeito disso mais especificamente no vídeo de Shopping Aqui embaixo vocês podem ver que eu tenho o Bound Level Nesse caso eu vou ter que abrir um outro Servo pra mostrar mais especificamente pra vocês também O que é o Bound Level? É o level de afinidade que você tem com o Servo Lembra quando eu disse que você não upa o Servo passando de fase? Você só upa queimando Blaze of Wisdom E você também pode queimar Servos, eu vou mostrar isso no vídeo de Enhance Você também pode queimar Servos em Servos ou Blaze of Wisdom Blaze of Wisdom dá mais XP do que você queimar Servos Mas você também pode queimar Servos pra dar XP pra um outro Servo específico E eu vou mostrar isso no vídeo de Enhance O Bound Level, ele sim, ele aumenta conforme você vai passando as fases Ele aumenta e também o level dos Mystic Codes que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo de Formation É os dois únicos fatores que upam com você passando de fase É o Bound Level, o level das Mystic Codes e também o seu level de perfil Que eu vou comentar mais especificamente no vídeo do My Room E os level das Mystic Codes eu também vou comentar mais a respeito em um vídeo de Mystic Codes Ou Skills mais pra frente aí também Porém, pra que serve o Bound Level? Conforme você vai subindo de Bound Level até o level 5 é bem rápido E depois a partir do level 6 você vai começando a ganhar Quartz Que é um item bem raro que eu vou falar mais especificamente também no vídeo de Summon E em determinados níveis de Bound Level, isso varia de Servo pra Servo Você desbloqueia algumas coisas, como por exemplo Interludes que serve pra você evoluir Nobre Fantasma de alguns Servos Inclusive é pra isso que serve este símbolozinho embaixo do PT de HP que vocês estão vendo aí na tela Vocês estão vendo que o ícone está apagado, mas quando você faz o Interlude específico de um Servo Não são todos os Servos que possuem Interludes Principalmente Interludes que melhoram Nobre Fantasma Os Interludes que melhoram Nobre Fantasma tem o mesmo símbolo desses, porém laranjinha, assim, douradinho, brilhando E quando você termina esse Interlude, esse símbolo do NP fica aceso Quer dizer que seu NP foi evoluído, ele está com um rank maior, então ele tem um efeito melhorado por causa desse Interlude que você fez São missões que servem pra você evoluir o Nobre Fantasma, pra dar um efeito melhor, pra tornar o Nobre Fantasma melhor Alguns Servos possuem Interlude pra isso, outros não E outra coisa que você libera também, conforme os Bound Levels, são características na biografia do Servo Que são exibidas ali na aba de Profile do lado de Status Outra coisa também a se comentar, é que em Skill, do lado de NP, também possui esse mesmo símbolo no caso de alguns Servos No caso da Oshakamaru não está mostrando, como vocês estão vendo Mas também existem alguns Servos na qual você faz Rank Up Quest Que é um tipo de missão também pra se evoluir, e Skills, né, como se fosse Interludes, porém no caso de Skills Onde você evolui uma certa característica de uma Skill sua, ela passa a ser melhor Ou até mesmo em alguns Servos na qual a terceira Skill é inexistente Você faz uma Rank Up Quest pra liberar essa terceira Skill, e aí também fica o símbolozinho ali Quando você chega no Level 10 de Bound com cada Servo Que você ganha uma Craft Essence exclusiva de cada Servo Nos outros níveis não é nada tão relevante Pelo menos se nós não estivermos falando do Boss Final Que aí é um outro esquema no qual o Boss Final, se você tiver... Cada nível de Bound que você tiver com o seu Servo, você dá mais dano nele Mas enfim, esse Boss Final que eu estou falando nem foi lançado ainda no Servo RNA Então nem adianta eu falar muito por enquanto Vou ter que falar em outro vídeo mais pra frente mesmo Sobre o Level, vocês estão vendo que tem uma estrelinha aqui embaixo Significa que a minha Ushua Kamaru já fez a sua primeira Ascensão Ou Ascension, que é uma opção do Jin Huns Que eu vou ter que falar no vídeo de Jin Huns mais especificamente também O que são as evoluções? As Ascension, vou falar Ascension que é mais fácil É bom vocês já se acostumarem com esse termo desde já Cada Servo, de cada raridade diferente, de raridades diferentes Como vocês estão vendo no meu Ushua Kamaru é 3 estrelas Mas o que eu digo de Servos a 1 a 5 estrelas Que é as estrelas máximas, a raridade máxima Possuem Levels máximos diferentes dependendo da estrela Dependendo da raridade do Servo Então, por exemplo, o Ushua Kamaru é uma serva 3 estrelas Isso quer dizer que, a princípio, o seu Level máximo é o Level 30 Que é o Level que eu estou agora Vocês estão vendo que a minha barra de XP com ela está zerada A princípio, o Level máximo dela é 30 Porém, tem como você evoluir os seus Servos através do sistema de Ascension A evolução de Servos que eu vou mostrar no vídeo de Jin Huns Onde você usa materiais pra você upar, pra você subir de rank com esse seu Servo Por isso que tem essa estrelinha aqui embaixo Cada Servo possui apenas 4 Ascensões E cada Ascensão você ganha uma Skill nova Seu Limite de Level máximo sobe em 10 É sempre de 10 em 10, independente se é um Servo de 1 Estrela ou 5 Estrelas Sempre sobe de 10 em 10 O que muda mesmo é o nível máximo inicial sem ter Ascension nenhum Então, por exemplo, o Servo de 1 Estrela é Level 20 Servo de 2 Estrelas que o Level máximo inicial é 25 Mas conforme as Ascension também vai subindo de 10 em 10 níveis É claro que o nível máximo na 4ª Ascensão também tem um nível máximo No caso de Servos 2 Estrelas é Level 65 E de Servos 3 Estrelas é Level 70 Então é assim que funciona as Ascensões Cada nível, como eu disse, você ganha Cada Ascensão você ganha uma Skill Não são todas A primeira Ascensão Que nem essa primeira Estrelinha que vocês estão vendo aqui A primeira Ascensão que eu fiz com ele Você ganha uma Skill A segunda você não ganha uma nova Skill Vocês estão vendo aqui que o Custulain tem 3 Skills no total Na primeira Ascensão eu ganhei essa segunda Porém na terceira Ascensão Ou melhor, na segunda Ascensão aqui dessa Estrelinha Eu não vou ganhar uma Skill nova E na terceira eu vou E aí na quarta eu também não ganho nada E aí vai até o Level 70 E basicamente é isso Cada Ascensão, com exceção da segunda A forma do Servo também muda Sua roupa muda Se eu vier aqui em Charter Skin Dá pra você ter uma boa noção disso A primeira Ascensão dele sem estar evoluído Ela é assim Essa é a forma dele E essa primeira Ascensão que eu fiz Ele muda de roupa Ele tem uma skin diferente E aí na terceira Ascensão Vai liberar a última roupa A próxima Ascensão que eu fizer Como eu falei Não vai mudar nem a roupa E nem a Skill Apenas na terceira E na quarta só a carta muda O desenho, a arte da capinha aqui do Servo muda Então beleza Vamos prosseguir aqui falando das Skills Cada Servo possui Skills específicas E isso é um fator determinante Pra você ver qual Servo você vai usar Aí no decorrer do seu gameplay Diferente do que muitos pensam Diferente do que mesmo até eu pensava Com o cérebro total de Summoner's War Pra quem jogou vai entender do que eu tô falando Summoner's War é um outro jogo de Android Que cuja mentalidade é Servos de mais estrelas são os mais fortes Porque tem o level mais forte E também os status mais fortes Os status mais altos Porém em Fate não é assim que funciona Por mais que seja uma realidade Que servos de ranks mais altos Possuem status realmente mais altos Ataques maiores E HP muito mais altos Porém em Fate realmente O fator determinante de cada servo Não é os status Não é a quantidade de HP Ou a quantidade de ataque que ele tem Claro que isso também é muito importante Porém o fator realmente determinante São as Skills E o quão antes vocês se acostumarem com isso Melhor é Por exemplo O Kushulain é um dos melhores Lancers Que tem no jogo Isso considerando que ele é Um servo 3 estrelas Que é uma raridade considerada baixa O mais raro é os 5 estrelas Que a carta dourada Nem a carta dourada ele é Como vocês estão vendo Porém sim Ele é um dos Lancers mais fortes Mais apelões do jogo O rogo dele O nobre fantasma Que eu vou comentar já já Não apenas dá muito dano Como tem chance de dar death Ou seja Morte instantânea Mas as Skills dele também ajudam demais Partindo pra Class Skills Skills é basicamente Skills passivas Desse servo Cada classe Meio que tem uma skill passiva Por exemplo A Gianni Alter Ela tem uma skill passiva bem roubada Que ela ganha 4% de NP por turno Independente do que ela faça Se ela não ataca Enfim Então aqui como vocês estão vendo Ele tem um damage plus Por causa da divindade dele Porque o Kushulain é um servo Que é um semideus E então ele tem dano adicional Como a habilidade passiva dele E ele também tem Uma resistência a debuffs maior também Partindo pro nobre fantasma NP ou rogo Como eu costumo chamar também É o golpe especial do servo Cada servo possui O seu rogo específico O seu nobre fantasma específico E de tipos diferentes Aqui a carta é verdinha Eu vou comentar Em relação aos tipos de cartas Mais especificamente No vídeo de batalha Que eu também vou fazer Porém o rogo dele É do tipo Quick Que tem também Do tipo Buster Do tipo Wards Vou comentar sobre esse tipo de cartas No vídeo de batalha Como eu disse E ele está Esse rogo dele Está level 1 de 5 Eu vou mostrar também No vídeo de Enhanced Como que você upa rogo NP Gauge Ela pode chegar até 100% Porque está no nível 1 Conforme eu vou upando o rogo A quantidade da barra de rogo Aumenta, por exemplo Está no nível 1 Então eu consigo fazer No máximo 100% Porém quando eu upar Para o nível 2 Ela pode chegar até 200% E lá para o nível 4 ou 5 Pode chegar até 300% E conforme a porcentagem Que você usa o rogo Você só pode usar o rogo Em 100% Ou 200% Ou 300% Se você usar meio termo Você perde a barra E não usa Por exemplo Você está com 150% Da barra de rogo Se você usar ela Ele não vai usar o rogo Em 150% Ele vai usar em 100% Porque ainda não chegou em 200% E cada porcentagem Que você usa O efeito do rogo É maior Cada rogo tem um efeito específico Ou seja Diminuir a defesa Além de dar dano Como vocês estão vendo aqui Ele dá um dano Um dano bem alto No inimigo Principalmente se for Da sua classe oposta Sua classe que ele dá Dano efetivo Que eu também vou comentar Isso em vídeos de combate Ou de afinidade de classes Eu estou separando ainda Em que vídeo especificamente Eu vou fazer Só que além de ele dar dano Ele diminui a defesa Por 3 turnos E também tem a chance De dar def Então a cada porcentagem Que eu der Seja em 100%, 200% ou 300% Esse é um termo chamado De overcharge A cada overcharge effect Ele aumenta Esse efeito Por exemplo Em 200% A defesa dele vai diminuir Muito mais do que em 100% É um exemplo Que eu estou dando Isso aí você tem que pesquisar Na wiki Eu vou deixar Uma wiki do jogo Na descrição do vídeo Você pode ver Quais os efeitos de overcharge De cada servo Nessa wiki Porque decorar De todo mundo Também não tem jeito É muito efeito Para lembrar Então isso aí é algo Que tem que ser estudado Mesmo Command card aqui Mostra as cartas dele Ou seja Ele sempre vai ter Ou duas busters Ou duas quick Ou uma artes Ele nunca vai ter Por exemplo Três cartas artes Jamais ele vai ter Carta artes Para você fazer um combo Com esse servo É sempre essa quantidade De cartas Desse tipo de cartas Específico Ele sempre vai vir Com duas quick Ele nunca vai vir com três Ele sempre vai vir com uma artes Nunca vai vir com dois Ou com três E sempre vai vir com Uma ou duas busters Ele nunca vai vir com três Ou quatro Enfim Vocês entenderam E aqui também dá para mudar O tipo da carta O desenho Conforme as ascensões dele Em ícone Dá para mudar o ícone Da carta Através de cada ascensão Cada ascensão Você consegue mudar o ícone Da cartinha aqui Partindo para profile Algo mais simples Algo para quem quer estudar Quer se aprofundar Na lore do jogo Mostra o ilustrador Desse servo Quem desenhou o servo O C.I.U. dele O dublador Aí tem as informações Tem a biografia do servo Os parâmetros dele Ele é P em força A em agilidade Isso aí Praticamente não influencia Em como você vai jogar com ele Charter skin Como eu comentei No lado começo A roupa dele A skin dele Que você pode mudar E voz Você pode ver Todas as falas Que ele tem Seja em combate Seja nos diálogos Do My Room Que eu vou mostrar também No vídeo de My Room Os ataques dele Você pode ver Todos eles aqui E bom Basicamente é isso Eu tenho certeza Que esse vídeo Já deu mais de 10 minutos Esse foi o vídeo Especificamente sobre servos Eu espero que eu não tenha esquecido De comentar nada E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou